Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Nosso assunto de hoje é Dom Pasquale, uma ópera bufa de Gaetano Donizetti. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, pra vocês entenderem o que é cada uma dessas coisas. E hoje tem lista lá no Spotify. Eu preparei pra você uma lista com um pouquinho mais de uma hora de duração, com o melhor de Dom Pasquale, tá bom? Bom, antes de começarmos, só lembrarmos a todo mundo, só lembrar a todo mundo que este é um canal gratuito, fazendo um trabalho único, que ninguém mais está fazendo. Mentira, tem outras pessoas fazendo também. Mas nós estamos aí com a força lascada, muito feliz de estar aqui. E há um ano, há mais de um ano com a loja fechada, e seu apoio é fundamental, fundamental, de qualquer canto do Brasil, com qualquer quantia. Se você der um pulinho em ecai.com.br, contribui com o que você puder, 5 reais, 1 real. Se não tiver nenhum tostão, não tem problema, tá bom? Fica aí, assiste de graça, maravilhoso ter você aqui. E se você tiver Pix, dá um pulinho em 14... Aliás, faz seu Pix, nossa chave é nosso CNPJ, 14-212-894-0001-98, tá aí, tá bom? Então ajuda nós aí, muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando, e é emocionante ver cada centavo que cai lá na conta, porque é o que nos mantém vivos, mesmo, honestamente, do fundo do meu coração. Eu tô muito feliz de ter o apoio de todos vocês. É o que nos mantém vivos e mantém o salário de 10 funcionários em dia, tá bom? E tudo mais em dia, aluguel, condomínio, IPTU que chegou, etc, etc. Muito obrigado a todos vocês que têm nos ajudado, tá bom? Então vamos lá, Dom Pasquale, ópera de Donizetti, Gaetano Donizetti. Seguinte, ópera bufa, Dom Pasquale é uma ópera bufa, bufa em italiano significa engraçado. Aí você fala assim, mas precisa de chamar, precisa ter uma categoria pra dizer que a ópera é engraçada? Precisa, porque a ópera bufa é mais do que simplesmente uma ópera engraçada, é um tipo de tradição operística que vai desde o século XVIII com gente como Mozart, por exemplo, que escreveu As Bodas de Fígaro. As Bodas de Fígaro é uma ópera bufa, de 1786. O Rossini escreveu O Barbeiro de Sevilha, é uma ópera bufa, de 1816. As Bodas de Fígaro, eu falei que era quando? É 1786. O Barbeiro de Sevilha, 1816. Donizete escreveu outra ópera bufa, pelo menos mais uma, que se chama O Elixir do Amor, de 1831, uma ópera divertidíssima também. A ópera bufa, é interessante a gente saber um pouquinho sobre a tradição, bem pouquinho eu vou falar, porque... E aí você fala assim, mas precisa de uma categoria? Precisa, gente. A gente não divide hoje em dia, a gente fala assim, o filme é o quê? É uma comédia? É um drama? É a mesma coisa. Tem certos prêmios, né? Acho que é o Emmy, o Emmy... Acho que é o Emmy, é. O Globo de Ouro, que divide melhor ator em drama, melhor ator em comédia, melhor filme de drama, melhor filme de comédia, porque eles acreditam que quase que são faces diferentes da mesma arte, né? A gente costuma, por exemplo, achar que no Oscar, né, 90% das vezes é o drama que vai ganhar o Oscar de melhor filme. É difícil uma comédia ganhar o Oscar de melhor filme. Aqui é a mesma coisa. Em ópera tem as grandes óperas, as óperas dramáticas, as óperas catastróficas e tal, sobre deuses gregos e romanos e episódios históricos e tal. E aí tem a ópera bufa, que é uma brincadeira. Então, além dessas três que eu já citei, né, além do Dom Pasquale, além das Bodas de Fígaro, do Mozart, o Babeiro de Sevilla e do Rossini, o Elixir do Amor, do próprio Donizete, é interessante saber também que a ópera bufa, ela é baseada, inspirada na comédia dell'arte renascentista. Inspirada. A comédia dell'arte são aqueles personagens do Pierrot, a Colombina, o Arlequim, é um triângulo amoroso, que já inspirou tantas peças de teatro, tantas óperas. E a ópera bufa, muitas vezes, é baseada nesses personagens, que é o caso aqui, ok? Então, primeiro isso, sobre a ópera bufa. Segundo, Dom Pasquale é também um grande exemplo do bel canto. O que é bel canto? Italiano, bel canto, se traduz, não é difícil de prever, né? Se traduz como canto bonito, belo canto, canto belo. Porque é o auge das linhas melódicas incrivelmente ligadas e lindas. Você precisava de vozes, ao mesmo tempo, leves, flexíveis e poderosas, que cobrissem uma orquestra, que chegassem até o fim do teatro. É uma era belíssima, belíssima. E Donizete é um dos grandes expoentes do bel canto. Então, são essas duas coisas. Dom Pasquale é uma ópera bufa, então dá uma olhada em ópera bufa. E Dom Pasquale é um exemplo do bel canto. Então, o que é o bel canto, pra nós mortais, que não conhecemos direito as coisas, o que é o bel canto, quais são os cantores do bel canto? Então, por exemplo, Pavarotti é bel canto, mas ele é um pouco pesado pro bel canto. Você fala assim, pesado? É. Então, assim, são os tenores um pouquinho mais leves que o Pavarotti. Se você entende um pouquinho de voz, é isso. Um pouquinho mais leve, no sentido. Não leve assim, porque aí todo tenor é mais leve que o Pavarotti. Mas a voz mais leve, né? Então é o Alfredo Krause, espanhol maravilhoso, da década de 60, 70 e 80. Francisco Araiza, outro espanhol incrível, que aí já é década de 90, 2000, um cara fantástico. O peruano Juan Diego Flores, que é assim, inacreditável a voz daquele menino, tá na ativa neste momento, um cara brilhante, de voz brilhante. É esse tipo de tenor. As sopranos é a Beverly Seuss, americana, a Mirella Freni, italiana, são vozes leves, ok? E no caso dos baixos, aí é baixo bufo, é uma coisa mais engraçada. É o Renato Brusson, é o Ruggero Raimondi. Então é esse tipo de voz. O Benhamino Dillia, Ana Maria Celidoni falando aqui. Exatamente. É aquela voz leve, porém poderosa. Então assim, é uma voz muito flexível para conseguir cantar, nesse caso aqui. A minha voz seria a voz do Belcanto se eu tivesse a potência, mas eu não tenho. Eu tenho a flexibilidade que dá para Rossini, mas eu não tenho a potência que precisa para cobrir a orquestra do jeito que precisa. Então a minha voz é mais indicada para barroco, é antes. Até Mozart eu dou conta. Para o Belcanto, assim, eu não dou conta. Eu canto, canto, canto e morro. Eu morro, gente. Caio duro, puf. Entende? É difícil. É um tipo de voz muito específico. Então o Pavarotti, por exemplo, ele grava a área de Dom Pasquale, mas para cantar a ópera toda é leve demais para ele. Faria muito bem, mas não para fazer a carreira assim. Esse negócio de voz é muito complicado. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vai numa palestra que nós temos na lista Almanac Cultural, que se chama Como Classificar a Voz Humana, que é muito legal e eu explico direitinho todas essas diferenças vocais. Tá bom? Então, por último, mas não menos importante, antes de falar sobre os personagens, tem uma história interessante sobre essa ópera, porque o libretista, o libretista é quem escreve o texto, né? O libretista foi o Giovanni Ruffini, que era uma personalidade muito interessante em Paris, a ópera estreou em Paris. Embora Donizetti seja italiano, a ópera estreou em Paris, no Teatro d'Italia. E Giovanni Ruffini era um personagem curioso, ele escrevia, ele era uma espécie de faz-tudo do Donizetti. Então ele resolvia abacaxi e escrevia também, mas dizem que ele era um agente duplo francês-italiano. Interessante isso, hein? Mas é isso. E o Ruffini, o Giovanni Ruffini, não gostou. Ele começou a tentar resolver o problema do libreto, mas o Donizetti não deixava ele resolver o problema do libreto. Então, assim, ele encheu o saco e falou assim, não quero mais participar desse negócio, meu trabalho, não quero nem botar meu nome nisso aí. Então, sabemos que ele foi o libretista da ópera, mas o Donizetti mudou tanto que ele não quis botar o nome dele, entregou o direito autoral, não quer nem um tostão desse negócio, essa ópera não tem nada a ver comigo. Então, fica essa história que parece coisa bem de ópera mesmo, bem de coisa bufa, né? É isso aí. Muito bem. Um pouquinho sobre os personagens. E aí entra aquela história que eu falei de inspiração na comédia del arte. Porque quais são os personagens que eu falei? Arlequim, colombina, Pierrot, um Pierrot apaixonado, que vivia só cantando por causa de uma colombina. Acabou chorando, acabou chorando, né? Machinha de Carnaval, quem lembra disso, né? Esses são os personagens da comédia del arte. Mas tem alguns outros personagens. No caso, o Pantaleão, que é Pantalone, que é um velho rico pão duro, que nesse caso é o Dom Pasquale. O Ernesto é o Pierrot, que tá apaixonado pela colombina, que é a Norina. E o Malatesta é outro personagem que não tá nesse triângulo amoroso, que é o Scapino. O nome Scapino vem de escapador, de fujão, que ele é o sujeito que arruma as tretas. E no caso é o Dr. Malatesta, o médico que vai tramar essa confusão toda. E por último, antes de começar também a falar sobre o enredo, é interessante notar que esta ópera, na prática, marca o fim da tradição da Ópera Bufa, em 1843. A Ópera Bufa fez muito sucesso na segunda metade do século XVIII, né, como eu falei, Mozart com As Bodas de Fígaro. Mas essa ópera, em 1843, ela marca o fim dessa tradição. Houve algumas outras tentativas, mas assim, essa é a grande ópera, talvez o ápice e ao mesmo tempo o final. Porque logo em seguida, cinco anos depois, em 1848, o Verde tava lançando Nabucco, que já era outra história. Em 1851, o Verde lançou Rigoleto, em 53, Traviata. Então assim, muito rapidamente, menos de dez anos depois, o cenário operístico era completamente diferente, onde essas óperas bufas eram, não é exatamente antiquadas, mas elas não eram mais a coqueluche, não eram mais o que todo mundo curtia. Então, o mundo mudou, a ópera mudou, e assim fica a tradição mudada também, né? Vou fazer aquela brincadeira que eu gosto de fazer, hoje eu vou contar a história. De vez em quando eu leio o enredo, porque eu mesmo escrevo isso aqui, mas eu gosto de ler, porque senão eu me perco. Aqui eu escrevo de um jeito engraçado, eu sou uma pessoa tão engraçada, né? Então, o negócio é esse mesmo. Muito bem, então vamos lá. Outro dia eu achei engraçado um comentário de um senhor, muito respeitoso, falou assim, Maestro, o senhor faz muita careta, fica parecendo que o senhor, quem gosta de música clássica é meio biruta. Aí eu falei assim, ô meu Deus, é a história da minha vida, né? Desde que eu sou moleque, que as minhas tias me enchem a paciência, fazendo assim, Menino, para de fazer careta, as minhas fotos todas de menino, tá assim, ó. Tudo, não tem jeito, gente, eu sou assim, fazer o quê, né? Então, com todo respeito, eu peço perdão pelas caretas, mas eu sou esse aí, né, meninos e meninas? Aí eu vou fazer o quê? Paciência. Ok, então vamos lá, ópera do... Eu sou um personagem bufo, eu sou um personagem bufo, fazer o quê, né? Então, ó, Dom Pasquale, abertura. É uma abertura interessante. Uma das inovações que Donizetti traz aqui é que ele usa temas da ópera. Isso não era sempre que se fazia, não, não era uma tradição da ópera bufa. E ele usa aqui, se você ouvir a abertura que eu separei para você lá na lista, ele usa vários temas da própria ópera. Isso é uma inovação, isso é muito interessante, ok? Então, Atum, as primeiras três cenas. Atum, na casa do Dom Pasquale. Ernesto, que é o Pierrot, né? O Ernesto não quer casar com a mulher que o seu tio, Dom Pasquale, encontrou para ele. Então, ele foi deserdado. Dom Pasquale, então, não queria que o sobrinho dele casasse com uma mulher lá, que é a viúva, coitada da viúva, que ali de tudo é pobre, que esse era o problema. A Norina. Então, a Norina, que é a Colombina, e o Ernesto não podem se casar, porque o Dom Pasquale não quer que o sobrinho se case e deserda ele. Ele fala assim, quer saber? Eu que vou casar, então, e vou arrumar uma mulher bonita, gostosa e rica, que aí eu vou fazer meu próprio herdeiro e chega desse negócio. Porque o Dom Pasquale era solteiro, não tinha filho, e o Ernesto era o herdeiro dele. E ele não falou assim, quer saber? Te deserdo. Não vai ganhar meu dinheiro não, quando eu morrer eu vou arrumar. Então, o Dom Pasquale é um velho rabugento, inspirado no pantalone, ou pantaleão, lá da Comédia de Lardi. Então, o Dom Pasquale está em casa e ele está esperando um médico, que é o doutor Malatesta. E o doutor Malatesta está determinado a convencer ao Pasquale que é uma bobagem ele se casar, mas ele finge procurar uma noiva para ele. O médico, confrontado com a impaciência de Pasquale, vai falar assim, cadê minha noiva, cadê minha noiva, cadê minha noiva? Ele mente sobre os atributos da noiva. É na área bela, siccome un'angelo, que eu separei lá para você. E ele conta para o Pasquale que a noiva é, de fato, irmã dele próprio, o médico. Alegríssimo, Dom Pasquale quer conhecer a noiva imediatamente na área, há um foco insólito, que eu separei lá para você também. Essas são as primeiras cenas. Aí, segunda cena, cenas 4 e 5, são cenas bem curtinhas, cenas 4 e 5, no apartamento da Norina. E uma das coisas que é muito difícil aqui de preparar essa lista, é que a ópera é bonita demais, é muito gostoso de ouvir. Você ouve, para quem gosta de ópera, o filé mignon das óperas. Você ouve tudo, tudo é divertido, tudo. É como o primeiro ato do Barbeiro de Sevilla. Você fala assim, o que eu vou cortar disso aqui, gente? Ele é muito engraçado, é muito divertido. A música é gostosa de ouvir, gostosa mesmo. Dá para você botar a lista que eu preparei e ir fazer, ir cozinhar, que é gostoso de cozinhar ouvir nessa ópera. Segunda cena, então, está lá a Norina no apartamento. Norina está sozinha lendo um livro. Ela lê uma passagem e ri, refletindo sobre seu próprio temperamento. Ela é dura, ouço duro de ruer. So an qui o la virtù mágica, ela canta. Ela está esperando o doutor Malatesta, que vai contar para ela sobre o plano, essa história do Pasquale lá. Um servo traz uma carta de Ernesto, o Pierrot, que ela lê e ela se entristece. Malatesta chega para explicar o estratagema, mas Norina interrompe e entrega a carta. Olha aqui, Malatesta, eu estou triste que eu recebi essa carta do Ernesto. O Ernesto vai embora da Europa, porque ele foi deserdado e vai embora. Malatesta diz que ele, então, adaptou o plano e que ela vai fingir ser a irmã dele. E ele arranjou que um primo vai fingir ser um notário e que eles facilmente enganarão o Dom Pasquale. Norina, entristecida pela partida de Ernesto, concorda em fazer parte do acordo na área. Pronta, son, porque eu não manque. Estou pronta, eu não vou faltar com esse negócio, não. Eu vou ajudar você. Pronto, acabou o primeiro ato. O enredo é muito simples. Segundo ato, um salão na casa do Dom Pasquale. É onde a confusão vai acontecer, o plano vai acontecer para enganar o Dom Pasquale. Ernesto está sozinho. Lamentando seu destino, ele considera sua decisão de deixar Roma na área. Cerquerolontan na terra. Vou encontrar uma terra longe daqui. Ele sai da sala no momento em que Dom Pasquale entra vestido cafonamente. Isso do personagem do velho vestido cafonamente é explorado muito na Renascença. É o sujeito que é assim, empapado, e ele entra sempre... É engraçado quando o Dom Pasquale entra, porque ele está vestido... Ele quer enganar a Norina, ele quer enganar a noiva nova dele, que ele não é um velho. Então ele se veste assim, maravilhoso, para tentar esconder a idade dele e acaba sendo mais cafona ainda. Ele se desfila, então, se exibindo, esperando que a roupa grandiosa enganará a noiva contra a sua idade avançada. Malatesta chega com Norina e apresenta Pasquale à sua irmã. E ele diz que a irmã se chama Sofrônia. Porque tem que fazer um nome engraçado. Isso é óbvio, era bufa. É bufa. É como se fosse os trapalhões, gente, ok? Então a irmã, a Norina, é apresentada como se fosse a irmã Sofrônia, recém saída do convento. Pasquale se apaixona imediatamente e a Norina se faz de modesta e submissiva, coisa que ela não é. Ele resolve chamar o notário imediatamente. Convenientemente, o doutor Malatesta já tinha um notário, né? Como a gente tinha já falado. E o notário entra e começa a escrever o contrato nupcial ditado pelo Malatesta, onde Pasquale deixa todo o seu patrimônio para ser administrado por Sofrônia. Sofrônia. Tudo é feito com rapidez, Pasquale assina, mas antes que Norina assine o contrato de casamento, Ernesto entra. E ele fala assim, meu Deus, como você vai casar com esse velho? Não, não, não. Mas aí o Malatesta pisa no pé dele, faz assim, cala a boca, burro. Nós estamos fazendo um prano. É um prano, ó. É um prano. Entendeu? É bem ópera bufa mesmo. E aí, o Ernesto acaba virando testemunho no casamento e assina lá. É pra ser engraçado mesmo. Imediatamente após a assinatura do contrato, a Norina abandona a personagem dócil e se recusa a abraçar o marido, dizendo que agora quem manda é ela. Portanto, Ernesto será escolhido para acompanhá-la em seus passeios noturnos. Uma maluquice, né? Pasquale se horroriza com a transformação, enquanto Malatesta e Ernesto mal podem conter o riso. Chamando os empregados, Norina recita uma longa lista de demandas, incluindo mais empregados, carruagens, cavalos, móveis, dobra o salário de todo mundo. E Pasquale está horrorizado com tudo e Malatesta, que é o médico, manda ele pra cama. Vai pra cama. Puf, cai o pano, acabou o segundo ato. O último ato, terceiro ato. Dom Pasquale está cercado, abre a pano, Dom Pasquale está cercado por joias, vestidos, etc, que a Norina comprou, né? A Sofrônia comprou. E os empregados entram e saem com produtos novos. Desanimado com tantas contas pra pagar, ele resolve confrontar a sua esposa tirana. Norina aparece pronta pra sair de casa. E ele tenta conversar, mas ela nem presta atenção. Ele diz assim, senhorina, de tanta freta, onde você vai, senhora? Com tanta pressa. Ele sugere que se ela sair, talvez ele não deixe entrar de volta, hein? Ela dá um tapa nele, tipo assim, qual é, velho safado? Eu vou sair, eu saio a hora que eu quiser, eu volto a hora que eu quiser. E ao sair, ela deixa cair um bilhete. Ela deixa cair um bilhete, a Norina, né? Que é a Sofrônia. Deixa cair um bilhete. Que Pasquale lê, e o bilhete é endereçado à Sofrônia, marcando um encontro com o admirador anônimo no jardim. Pasquale ordena aos servos que chamem Malatesta e sai da sala. Os servos retornam e, entre eles, reclamam do excesso de trabalho. É um coro que eu coloquei lá pra vocês, é um coro. E, ao mesmo tempo, revelam estar adorando o drama farcesco entre Pasquale e Sofrônia. Logo, chegam Malatesta e Ernesto, e eles saem, sabendo que mais entretenimento virá. Os empregados saem. Malatesta lembra Ernesto dos detalhes do plano e sai também. O médico cumprimenta Pasquale, que explica ao médico que Sofrônia vai traí-lo. Ele fala assim, olha, eu achei esse bilhete aqui, a Sofrônia vai me trair. E eu quero que você traga alguém pra testemunhar, pra gente assistir isso. Eu vou pegar ela. E aí o Malatesta fala assim, ó, não se preocupe, porque eu agirei a seu favor e eu estarei lá e vou negociar com a Sofrônia. Você vai ver. A última cena da peça é a noite no jardim. Que é uma... no jardim do próprio Pasquale. Que é uma gozação com... é uma espécie de metalinguagem. Porque, por exemplo, em Dom Giovanni tem essas cenas de... tem uma cena do jardim. É muito famosa essa cena do jardim. Acontece nas próprias bodas de figaro, onde ninguém vê ninguém. Então, é uma brincadeira com essa... é tipo metalinguagem. Estamos fazendo brincadeira do ridículo da ópera e de estarmos num jardim onde todo mundo... A plateia enxerga, mas ninguém se enxerga. Então, é isso que acontece. Mas, resumindo, Ernesto, no jardim, tá cantando O Seu Amor por Norina, que é a área mais famosa da ópera, que é aquela que eu brinquei. Como é gentil, ano te ame, tu april. É lindo de morrer. Norina aparece e eles expressam seu amor um por outro no dueto. Torna-me a dir que me ame. Me diz de novo que me ama. Aí eles estão cantando aquele dueto. Quando Dom Pasquale e o Malatesta saem de trás do... Se preste assim... Oh, peguei você! E ele diz, peguei você no flagrante, Sofrônia. E... Mas ela briga com ele e diz, não vou sair daqui não. Aí o Malatesta, fingindo resolver a situação, diz assim, Pasquale, o único jeito de você resolver essa situação é deixar o Ernesto se casar com a viúva. Lembra a viúva que o Ernesto gosta? Que é a Norina, deixa ele casar porque a Sofrônia odeia a Norina. O Pasquale não sabe que a Sofrônia é a Norina. E aí o Pasquale fala, ok, deixo, porque eu quero qualquer coisa pra me livrar dessa mulher. Daí revela-se que Sofrônia é, na verdade, Norina. Ernesto entra, os dois fazem, ah, vamos casar. E a história se resolve porque, lembra, ele não se casou. Na verdade, o primo é que era o juiz de paz lá. Então não houve o notário, não houve casamento. Toda a peça foi uma brincadeira. E aí cantam o quarteto final, que se chama... Como é que chama aqui? O quarteto final, que é... Não lembro aqui o nome, mas tá lá a peça, o quarteto final. Que basicamente, onde a moral da história fica expressa. E a moral da história, olha o que horror, é não se case em idade avançada. Que bomba, né? Pois é, essa é a moral da história, que também faz parte da tradição das óperas bufas. Moral da história, a cortina fechava e o elenco ia todo pra frente da cortina e cantava a moral da história, já fora dos personagens. Então isso é muito interessante, que acontece, por exemplo, em Don Giovanni. Em Don Giovanni, quando acaba, o elenco vai pra frente da cortina e diz, ah, Giovanni morreu, a alegria reinou. E aqui, nesse caso, é isso. Não se case velho, não se case velho. Essa é a moral da história. Pra nós, é uma bobageada só, mas é importante. Primeiro, a música é maravilhosa. E segundo, ao entender, ao compreender Dom Pasquale, você estará compreendendo uma tradição incrível, que é a tradição da ópera bufa. O Barbeiro de Sevilha, que tem também moral da história. O Barbeiro de Sevilha termina com amor e fé eterna, se veja em nós reinar e em vós reinar. É isso, assim, é uma grande brincadeira. Então, quando você entende a ópera bufa, bufo em italiano é engraçado. Você está entendendo uma grande gama de óperas que foram escritas nesse estilo. Então, você pode falar, nossa, que coisa mais boboca. Mas não é boboca. É porque, nessa época, a moda da ópera engraçada era essa. Eu sempre gosto de dar o exemplo das novelas da Globo. A novela das seis é geralmente de época, a novela das sete é geralmente leve e engraçada, a novela das nove é a novela trágica, cheia de dramas e tal, essa coisa. É a mesma coisa. Em ópera bufa, você tem esse monte de tradição, esse monte de tradições que se repetem. E é porque o povo gostava, era pura moda. Ok? É isso, meninos e meninas. Agora vão ouvir a lista, porque Dom Pasquale é uma das coisas mais bonitas já escritas. Tá bom? Ouçam que vozes lindas, que orquestra leve. E celebrem a vida, porque realmente é uma ópera divertida pra gente curtir essa vida. Tá bom? Um beijo enorme pra todos vocês. Muito obrigado pela audiência aqui no canal. Muito obrigado a toda a ajuda que vocês têm me dado pra gente se manter vivo. Tá bom? Um beijo enorme pra vocês e boa noite.